Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à terceira conferência internacional sobre o futuro da educação, perspectivas para a América Latina. O futuro da educação vem sendo discutido desde 2013, quando a Universidade da Califórnia, em Berkeley, realizou uma conferência inovadora em 2017, quando a Universidade de Roma realizou a segunda conferência sobre o tema. A Academia Mundial de Arte e Ciência e o World University Consortium uniram-se ao Ministério da Educação do Brasil, a Unesco Brasil, a Academia Brasileira de Educação, a Associação Internacional de Presidentes de Universidades e a Fundação Seis Grand Rio, para realizar em novembro de 2018 a terceira conferência internacional sobre a educação do futuro, perspectivas da América Latina. O objetivo é identificar medidas práticas destinadas a atender as necessidades e aspirações dos principais interessados numa nova educação para estudantes, professores, empregadores, trabalhadores, instituições de pesquisa, universidade, governos, sociedade civil nesta região do mundo. Nosso desafio é antecipar e abordar as consequências da quarta revolução industrial, as pressões ambientais, os níveis crescentes de desemprego, desigualdade social, globalização e virtualização de modelos de negócio, crescimento da educação à distância, globalização das comunicações, aumentos de contatos interculturais e migração que interferem significativamente nas instituições educacionais, nos estudantes, nos professores e nos pesquisadores. Sabemos que a educação é o instrumento mais eficaz da humanidade para conduzir conscientemente à evolução social. Portanto, há uma necessidade urgente de expandir o alcance, a acessibilidade e a qualidade da educação em todos os níveis. O modelo atual existente não é mais suficiente. Precisamos de uma educação qualitativamente diferente, um novo paradigma. Não basta apenas a atualização do conteúdo dos cursos, precisamos de uma educação voltada para a criação de valores humanistas, onde haja uma verdadeira transformação do indivíduo, tanto na sociedade como no mundo, e que seja vitorioso em seus empreendimentos pessoais e coletivos. A conferência será focada nos seguintes temas. Número um, aprendizagem na primeira infância, aprendizagem centrada na pessoa, formação de professores, educação básica, educação superior e tecnológica, educação transdisciplinar, aprendizagem online híbrida, educação e inovação e educação e emprego. Acompanha a mesa de abertura, os professores. Felipe Sartori Sigolo, secretário executivo do Ministério da Educação. Professora Saadia Beatriz Sanches Vegas, representante da Unesco. Professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira, presidente da Fundação Sesgan Rio. Professor Heitor Gurgulino de Souza, presidente da Academia Mundial de Arte e Ciência e do Consórcio Mundial de Universidades. Professor Paulo Alcântara Gomes, diretor acadêmico da Faculdade Sesgan Rio, membro da WAAS. Professor Gary Jacobs, CEO da Academia Mundial de Arte e Ciência do Consórcio Mundial de Universidades. E com a palavra o professor Heitor Gurgulino de Souza. Bom dia a todos. Desejo agradecer a valiosa presença de todas as senhoras e senhores participantes. Quero agradecer muito especialmente a esta mesa diretora que foi instalada aqui e vou fazer em nome da doutora Sadia, que é representante da Unesco. Sadia Beatriz Sanches Vegas, que é representante da Unesco para este nosso evento. Em nome dela agradeço a todos os outros da mesa, mas em particular ao professor Felipe Sartori Sigolo, que é o secretário executivo do Ministério da Educação e aqui represento o senhor ministro da Educação. Como o senhor sabe, o presidente Bolsonaro não designou ainda o ministro de Educação, mas o professor Heitor, o atual ministro, foi convidado e vai ser o secretário de Educação de São Paulo, parece. Não é isso mesmo? Então ele não pode estar presente, mas temos o enorme prazer de receber o professor Sigolo. Para aqueles que não sabem dessa história, o professor Sigolo é do secretário executivo do MEC. E ele foi a primeira pessoa que me atendeu com muita gentileza quando eu fui visitar o ministério e pedir o apoio do Ministério da Educação para esta conferência. Muito obrigado, professor Sigolo, pelo seu apoio. Depois também eu tive o prazer de procurar o professor Carlos Alberto Sepa de Oliveira. O professor Carlos Alberto Sepa de Oliveira, conhecido de todos nós. Ele ontem esteve ocupadíssimo juntamente com o Paulo Alcântara, observando o desenrolar do Enem, com 5 milhões de alunos em todo o Brasil participando desse exame. O professor Sepa, presidente da Fundação Sérgio Rio. Somos bons amigos e colegas. Não sei se eu posso dizer, professor Sepa, há 47 anos já nos conhecemos e naquela época eu trabalhava no Ministério da Educação. Também quero agradecer muito especialmente o professor Paulo Alcântara Gomes. Sem Paulo Alcântara nós não estaremos reunidos aqui antes. Paulo Alcântara foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a maior e mais antiga universidade brasileira. E quero agradecer, Paulo, o enorme trabalho que você teve com a sua equipe para nos ajudar. Finalmente, quero agradecer também o professor Garen Jacobs. Garen Jacobs é o Chief Executive Officer da World Academy of Art and Science and the World University Consortium e é também o vice-presidente da Modern Service Society em Pondicherry, na Índia. Obrigado ao Garen. Estamos juntos aqui hoje. Obrigado, Garen. Muito obrigado. Ok. Muito prazer. Eu desejo expressar um agradecimento muito especial ao MEC, à Unesco, à Fundação Sérgio Rio, à Academia Brasileira de Educação, à International Association of University Press, representada aqui pelo presidente Kaka Schengelha e Gerald Reisinger, e também à Academia Mundial e ao Consórcio Mundial das Universidades. Esse agradecimento é muito especial, realmente, porque sem essas pessoas, sem a nossa ilustre secretária, Clemy Silva, sem o apoio da equipe da Unesco em Brasília, principalmente à professora Maria Rebeca Altero e à professora Alexandre Andrade, nós não tínhamos trazido todos esses ilustres visitantes que temos aqui hoje nessa reunião. E quero agradecer também à empresa Gaia e às todas as outras empresas que colaboraram para organizar esse local, esse local aqui, importante, inclusive com a equipe de tradução simultânea, a qual agradeço aos sintérpretes de inglês, espanhol e português. Hoje eu quero lembrar que a professora Maria Helena Guimarães de Castro, em um livro que lançou há poucos dias em Brasília, ela citou alguns dados do Censo Escolar do INEP, em 2017. Breve informação, o Brasil tinha, em 2017, 57 milhões de estudantes, mais que a população da Argentina, do Chile, combinados. Esses 57 milhões, 8 milhões e meio estavam na educação infantil. 27,5 milhões de matrículas do ensino fundamental, 7,9 milhões de estudantes no ensino médio, 13,5 milhões de matrículas no ensino chamado de jovens e adultos, 1,5 milhões de alunos no ensino profissional e 8 milhões de estudantes no ensino superior no Brasil. Esses números são impressionantes, sem dúvida. Mas, o livro também destaca. A cada 100 estudantes que ingressam no primeiro ano, apenas 76 concluem o ensino fundamental. E 59 concluem o ensino médio. Então, veja que há uma evasão enorme nesse nível de ensino. Na primeira série do ensino médio, mais de 25% dos alunos abandonam o curso. Ou então foram reprovados em 2016. Finalmente, temos 1,7 milhões de jovens de 15 a 17 anos de idade, que não estudam nem trabalham. A geração, nem nem. É um número impressionante também. Bem, apenas 20% dos jovens de 15 a 24 anos frequentam o ensino superior. Então, apesar dos 8 milhões de alunos, nós deveríamos ter hoje 16 milhões. Então, há um déficit enorme no ensino superior no Brasil. Em verdade, a grande maioria dos que terminam o ensino médio, saem da escola despreparadas para o mundo do trabalho. Então, essa reforma que vai começar a funcionar no ano que vem, é muito importante para o nosso país. Portanto, há muito trabalho pela frente. Há muito trabalho no futuro. Por isso, devemos olhar com muita atenção a importância da educação no futuro. Não sei se o senhor sabe que a Academia Mundial de Arte e Ciência, que hoje tem a honra de presidir, foi fundada nos anos 60, por cientistas e intelectuais líderes como Robert Oppenheimer, Richie Calder, Joseph Midland e outros, bem como Albert Einstein, que haviam trabalhado no desenvolvimento da energia atômica, mas que estavam preocupados com os continuados avanços da ciência e gostariam de ver esse avanço da ciência utilizado para o bem da humanidade. Os nossos fundadores também pensaram, naquela época, numa universidade global, que envolvesse todos os países com professores e estudantes de diferentes países. Infelizmente, era uma ideia que não venceu naquela época. Hoje, com o avanço das comunicações, com a internet e com essa famosa quarta revolução industrial, nós teremos possibilidade de fazer isso. É o que buscamos que a nossa academia continue trabalhando. Há uma necessidade urgente de expandirmos o alcance e a acessibilidade e a qualidade da educação em todos os níveis. O modelo atual não é suficiente. Necessitamos de uma educação qualitativamente diferente. Um novo paradigma. Necessitamos, portanto, de uma educação que valorize a pessoa, tanto que ensina, como relacionar com outros, como novidades, indivíduos, grupos, sociedades e com a humanidade como um todo. E devemos todos trabalhar juntos. É o que buscamos, inclusive, ouvir dos expositores que vão nos falar nesses três dias. A World Academy of Arts Science vem buscando seu uso desde 2013, como mencionou o nosso anunciante, quando realizou a primeira conferência na Universidade de Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. Posseguiu-se dessa jornada criando um consórcio mundial de universidades numa reunião na famosa Biblioteca de Alexandria, no Egito. E, por seguida, esse caminho, realizando a segunda conferência internacional sobre o futuro da educação, em Roma, o ano passado, em novembro, juntamente com a Universidade Roma 3, na Itália. Este ano, buscamos, nesta terceira conferência, a visão do Brasil e da América Latina. E, em 2019, iremos à Sérbia para a quarta conferência. E, em 2020, iremos para a Georgia, para a quinta conferência, com o doutor Kaka Xangeli, Guilherme Menloá e outros colegas da Calcuses University, que nos brindam com suas presenças nesta conferência. Dois membros da Academia Mundial de Arte e Ciência estão presentes nesta reunião. E damos aqui uma especial saudação a todos eles. E agradecemos a presença, como disse, do professor Gerald Reisler, que é o secretário-geral da Associação Internacional de Reitores de Universidades, e a professora Martina Garch, que vem da Alsta, em particular, para falar nesta reunião. Queremos, pessoal, agradecer ao doutor Gary Jacobs, porque, graças a ele, mesmo lá na Índia, apesar que ele andou, nesses últimos meses, rodando o mundo, participando de várias conferências internacionais, e também que expressamos nosso profundo reconhecimento ao valioso apoio que nos deu para a realização desta conferência no Brasil. Ele também vai dizer umas palavras no final desta sessão. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa reunião. Com a palavra, o senhor Felipe Sartori Sigulo, secretário-executivo do Ministério da Educação. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui representando o Ministro da Educação do Brasil, Rocieli Soares. Com muito orgulho, professor Heitor Gurgolino, que o Ministério da Educação apoia essa iniciativa. Saudar aqui também o professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira, presidente da Fundação Sergren Rio, parceira nossa na realização do Enem. Ontem, o Ministério realizou o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, e quase seis milhões de participantes, e foi um absoluto sucesso. Era uma operação, uma verdadeira operação de guerra, uma logística impressionante. 600 mil pessoas que trabalharam no dia da prova, mais toda uma preparação anterior. Mas acho que é um motivo de orgulho para o país conseguir realizar um exame simultâneo, com quatro fuzos horários diferentes, com tanta complexidade. E a Fundação Sergren Rio, com excelência, realiza isso com muito primor e com muita dedicação. Então, agradecer de novo. Esse exame é a porta de entrada para os principais programas do Ministério da Educação de acesso ao ensino superior. Então, como o SISU, que é a entrada nas nossas universidades federais, o Brasil hoje tem 68 universidades federais e 42 institutos federais. A gente tem uma rede grande, 400 mil servidores, um orçamento do Ministério de 140 bilhões de reais. Então, agora, nessa época de transição, é uma máquina poderosa que a gente precisa acompanhar e tratar com muito carinho. Agradecer também ao representante da Unesco aqui, à Saad, à Sanches Vegas. Agradecer também à Rebeca, à Unesco parceira do Ministério da Educação. A gente também tem um projeto importante. Saindo daqui à tarde, eu vou visitar o Museu Nacional. O Ministério da Educação está empenhado, junto com a Unesco, na recuperação do museu. Agora, no mês de dezembro, a gente vai ter novidades. Vamos anunciar novidades para a recuperação desse importante patrimônio, inclusive parceria com institutos internacionais, e organismos internacionais, para a gente rapidamente tentar minimizar essa tragédia que foi tão devastadora. Agradecer também ao professor Paulo Alcântara Gomes, da Fundação Sesgrã Rio, e o professor Guelho Jacobs, da Academia Mundial de Artes e Ciências. Mas, trazer uma... Acho que é a nossa obrigação participar de qualquer discussão sobre o futuro da educação. Essa conferência é extremamente importante. O Brasil, nesses últimos dois anos e meio, tem dado avanços importantes. No Brasil, acho que a gente fez um esforço para universalizar o ensino fundamental, nos anos 90. Depois, nos últimos 15 anos, uma forte expansão da rede pública. E, agora, acho que o foco tem que ser a qualidade, o aprendizado. E o Ministério vem colaborando em diversas iniciativas, com uma base nacional comum curricular, do ensino fundamental já foi aprovada, uma base moderna, uma base que linca toda a sociedade, que está super atual. E, agora, no mês que vem, agora em dezembro, o Conselho Nacional de Educação aprova também a base nacional comum curricular do ensino médio. Um currículo bem atualizado, bem moderno. A base não é currículo, mas as habilidades e competências que estão lá descritas, inclusive redes sociais, diversas habilidades, um pensamento crítico, uma coisa muito moderna, que permite que o jovem participe e não saia do ensino médio. Acho que, nesse sentido, a reforma do ensino médio feita também foi extremamente importante. O Brasil é o único país que tinha, no ensino médio, 13 disciplinas obrigatórias por três anos, igual para todo mundo. Era uma coisa chata, que não atraía o jovem, a gente tinha uma evasão muito grande. Então, a reforma que a gente fez é uma mudança importante, que agora português, matemática e inglês obrigatórios, e o resto flexível, especialmente priorizando também o ensino profissional e outras formas de aprendizado. Enfim, a gente tem uma responsabilidade grande agora na transição, passar isso tudo para o próximo governo eleito. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, já tem começado a transição e a gente está com muita expectativa e com muita esperança que agora, nesse próximo governo, a educação seja efetivamente prioridade, que a gente consiga desenvolver os programas e continuar melhorando cada vez mais a qualidade. Como o professor Gorgolino disse, 57 milhões de matrículas no Brasil, uma relação de cooperação com estados e municípios, mas o governo federal procura apoiar, participar e é um grande desafio, especialmente no ensino superior, ensino superior público e privado, que toma muito o nosso tempo, consome muitos recursos. O Brasil precisa de uma orientação no futuro, qual que vai ser a prioridade e qual que vai ser o direcionamento. Acho que outra reforma também importante do financiamento estudantil, o programa acabou se perdendo ao longo do tempo, muita gente que não precisava da Bolsa acabou tendo financiamento, mas a gente também agora conseguiu colocar no rumo e dar o acesso à oportunidade do ensino superior para quem mais precisa. mas trazer essa saudação em nome do ministro, agradecer a todos os participantes aqui, é um grande prazer, obrigado pelo convite. A palavra da professora Saada Beatriz Sánchez-Vegas, representante da Unesco. Muito bom dia a todos, a todas. Hablaré em espanol. Entendo muito bem português, mas não posso ler em português. Então, desculpa. Um grande saludo para quem me acompanha na mesa diretiva. Dr. Felipe Cigolo, secretário executivo do Ministro do Ministro do Educación, han sido nombrados outros membros de esta distinguida mesa. Em aras do tempo, avançaré em ela. Um saludo a todos e cada um de vocês, a quem me acompanha na esta manhã. Em nome da diretora general da Unesco, Odria Azuley, a subdirectora general para a Educación da Unesco, Estefanía Giannini, e em meu próprio, me é grato saludarles, celebrar a sua participação e manifestar a nossa especial complacência por esta oportunidade de acompanharles na terceira conferência internacional sobre o futuro da educação perspectiva na América Latina. Me enaltece participar neste acto de instalación e na sesión de conversatório desta terceira conferência internacional, o que asumo como um verdadeiro honor. Me complace especialmente unirme a este diálogo relevante, necessário e influente, à luz da urgente necessidade de atender a educação como direito humano e bem público, seu alcance, relevância e qualidade, o aprendizagem efetivo em todos os niveis e como a resposta para maximizar os benefícios do devenir humano e confrontar as disrupções e presións de uma dinâmica de mudanças que apenas podemos enunciar. O futuro da educação é um tema de excepcional relevância e incidência em uma conjuntura marcada por a complexidade, a incertidumbre e a turbulência. As cidadãs e os cidadãos que devem ser educados para estes tempos são os intérpretes e causas das respostas para descifrar e activar as contraseñas dos mecanismos sociais, econômicos e políticos por um mundo global. Um mundo global que não deriva de o internacional, mas de outra maneira de estar em um mundo. Como destino compartido e insoslayable em que nenhuma mulher, nenhum homem é uma isla completa em si mesma. Cada mulher e homem é uma peça do continente, uma parte do todo, ao dizer do poeta John Donne no texto Devoções para ocasões emergentes. O contexto da atual coyuntura mundial está atravesado por elementos fácticos que projetam um escenario global em tránsito para uma complexidade crescente. Formas inéditas de violência, formas inéditas de movilidade humana, flúhos migratorios, diásporas da esperança da desesperança ou do terror, fragmentação dos núcleos sociais de convivencia e apego, individualismo exacerbado, deslocalizado e resocialização mediada por a tecnologia, extremismo e discurso de odio multiplicados através das redes sociais, persistencia da pobreza, exclusão, desigualdade socioeconômica e de gênero, degradação material e insostenibilidade do hábito urbano rural. Mas também, de maneira positiva, assistimos a a era do conhecimento reticular, construído por múltiplas inteligencias distribuídas na rede, a diversificação das formas de participação e distribuição do poder através de novas plataformas tecnológicas e redes sociais, de novos medios de expressão e novas vozes. Somos testigos e atores de grandes innovaciones, de temas de frontera, cuarta revolução industrial, inteligencia artificial e as considerações éticas que lhes são substanciales, grandes dados, aprendizaje profundo e usos como a analítica de aprendizaje e aprendizaje adaptativo. A incorporação da revolução dos dados no sistema educativo multiplica as oportunidades de enriquecer os cursos de acção e os processos de ensenança e aprendizaje em uma doble direção que optimiza o rol do docente e completa sustentivamente a experiência do estudiante. Por outra parte, as respostas significativas descansam também em um profundo sentido de inovação e antecipação para a transversalização da perspectiva ética e o enfoque de direitos humanos, especialmente em os crescentes impactos da tecnologia e da referida revolução dos dados, enfatizando as consequências dos altos qualitativos de as tecnologias de informação e comunicação e a gestão da imensa quantidade de dados que se reproducen exponencialmente nas redes. Odria Zuley, direita general da Unesco, afirma A humanidade está em umbral de uma nova era. A inteligência artificial transformará nossa existência de um modo tal que nem alcançamos a imaginar o que conhecemos como a quarta revolução industrial. A inovação tecnológica centrada em o humano aponta a responsabilidade na creação e uso da tecnologia. A neutralidade humana não é tal na invenção. Os algoritmos não têm completa liberdade para decidir acerca de sua funcionalidade e sua curso técnico, en tanto que um programador se toma a decisão acerca das articulaciones e interrelações de um algoritmo e nessa liberdade se colocam os alcances éticos da tecnologia. Este contexto de grandes cambios supone grandes desafíos que redefine as claves da educação em outro lugar ético epistemológico. Obliga a a renovação dos horizontes de reflexão. Requerimos uma mirada intencionada. As teorizaciones e debates acadêmicos devem de venir em transformações sociais com respostas innovadoras e apremiantes. Como lhe expressa a citada directora general da Unesco Odria Zuley, preparar as futuras generações para o trabalho neste escenario de inteligência artificial, necessitará repensar programas educacionales com um ênfase em ciência, tecnologia, tecnologia, ingenieria e matemática, mas também dando-lhe um espaço prominente à humanidade e as competências em filosofia e ética. Em América Latina e no Caribe, como se ha señalado em outros foros em materia de educação, se han realizado esforços relevantes em melhoramento da qualidade da educação, da formação docente, das modificações sustentivas da natureza normativa, políticas públicas para a inclusão consustancializadas com reformas curriculares pertinentes, já o mencionou o senhor secretário executivo, se han fortalecido os marcos institucionais para multiplicar o acesso à educação e o exercício efectivo desse direito, melhoras na asignação de recursos financieros para levar a cabo precisamente uma ampliação do acesso e da qualidade. a região experimentou redefinições importantes, nos disse em 2015 o falecido Juan Carlos Tedesco, mas não é suficiente, se requerem transformações e respostas de impactos qualitativos nas práticas pedagógicas e os resultados de aprendizagem, a compreensão das implicações estratégicas dos mudanços tecnológicos, novas formas de mediação pedagógica na formação de competências em tecnologias para docentes e estudantes, leito escritura digital, alfabetização mediática e informacional, assim como a incorporação de tecnologia e a gestão educativa e a tomada de decisões em os processos de aprendizagem. Além da leitura, escritura e aritmética como fundamentos do aprendizagem, desde os programas educativos e curriculares se estima a relevância de formar competências cognitivas, pensamento autônomo crítico, também o mencionou o senhor secretário executivo, resolução de problemas e competências não cognitivas, interpersonais para a toma de decisões e socialização positiva, estimula a creatividade, a imaginação, a curiosidade, a percepção, assim como sentido de cidadania, sustentado em a colaboração, empatia, resílência, adaptabilidade e flexibilidade, transversalizado por a responsabilidade ética. A estes fins, Unesco desenvolveu o Programa de Educación para a Ciudadanía Mundial e para o Desarrollo Sostenível. Esta excrucijada, signada por a complexidade, a incertidumbre e os riscos, mas também por extraordinárias oportunidades, é que se inscreve o mandato da Unesco e seu quehacer na região latinoamericana e no Caribe. A Unesco tem cinco mandatos, Educación, Cultura, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Humanas e Comunicação e Información. Su marco programático se rige por a Agenda 2030 para o Desarrollo Sostenível. A Agenda 2030 con 17 objetivos e 169 metas é unha agenda civilizatória de transformación de transformación de transformación la más universal de transformación social, quise decir, ambiciosa e integral como unha única aspiración universal que nadie se quede atrás. A Unesco tiene incidencia en nove de los 17 objetivos de desarrollo sostenible e o mandato específico do objetivo de desarrollo sostenible número 4 en Educación. Permítanme destacar la relevancia temática de esta tercera conferencia internacional sobre o futuro de la educación perspectiva para América Latina que hoy nos convoca con las metas, las siete metas del objetivo de desarrollo sostenible de educación. A Unesco a través de la Oficina Regional de Educación para América Latina e o Caribe impulsa plataformas de alcance regional para la activación de diálogos e acuerdos entre sus estados miembros. Recientemente se celebró en Cochabamba, Bolivia la tercera reunión regional de ministros de educación de América Latina e o Caribe. A esta le precedió la segunda reunión celebrada en Buenos Aires. En la misma se diseñó una hoja de ruta e os mecanismos para la consecución de estas metas. finalmente no puedo dejar de mencionar la importancia de regresar una y otra vez al precepto fundacional de la Unesco construir la paz en la mente de los hombres y las mujeres. Las respuestas educativas deben aludir sin duda a la construcción de una paz duradera y sostenible y no violencia. La paz como práctica para edificar la cotidianidad desde la justicia a la reconciliación y la resiliencia. La paz estructural la paz como imperativo ético la paz simiente y proyectada tempranamente desde el sistema educativo desde la primera infancia. Quizá nunca hemos sido más libres de construir a partir de la complejidad nunca hemos estado más conectados nunca han sido quizás los riesgos éticos de la extrema individualidad y del desarrollo tecnológico nunca más conmovidos por los cambios nunca hemos sido más responsables de edificar y de innovar. Muchas gracias. Con la palabra el presidente de la Fundación Cis de Gran Rio el profesor Carlos Alberto Serpa de Oliveira En primer lugar gostaria de saudar aqui os integrantes da mesa diretiva e o faço na figura deles a dor desse encontro tão importante o professor Heitor Guilherme de Sousa que não propôs esforços para que esse nosso importante debate que começa hoje tenha tido lugar aqui no Rio de Janeiro pensando nesse momento tão importante de mudanças que passa o país na educação do futuro e eu queria que apenas provocar os participantes desse encontro inclusive aos estudantes tão importante participação de estudantes nesse encontro para que pensasse primordialmente naquilo que nesse mesmo local alguns meses atrás estivemos debatendo na formação dos professores não há educação no futuro sem professores bem preparados para esse novo desafio que é educar diante das mudanças científicas tecnológicas e sociais para o que passa o mundo de maneira que examinar como formar esse novo professor é tarefa urgentíssima precisamos pensar nisso precisamos propor aos novos dirigentes da nação exatamente aquilo que a educação necessita precisamos também examinar essa carreira há pouco os jornais divulgavam pesquisa em que mostravam que pouquíssimos pais menos de 20% indicariam a seus filhos seguir a carreira de magistério tal desprestígio em que nessa carreira engloba o sentimento da nação é triste pensar que o magistério não é uma carreira ambicionada tanto pelos jovens quanto pelos seus pais pensamos também na carreira essa carreira que todo mundo adiciona sempre o cuidado com a remuneração que de fato é muito baixa mas eu também queria que fosse examinado que é preciso que esse processo de carreira do professor tenha também foco na meritocracia é muito importante isso aqueles que desempenham e como presidente que sou também além da fundação Sesgan Rio da academia brasileira de educação nós temos um prêmio anual de educador do ano que exatamente premia pessoas que tem apesar de todas as condições negativas de exercício do magistério um desempenho fantástico na relação da ensino aprendizagem com seus alunos portanto eu acho que essa é a preocupação básica que devemos ter a segunda preocupação nessa era de mudanças principalmente em relação ao ensino médio é a base nacional curricular que ainda está por ser aprovada deve ser aprovada em breve mas o cuidado de como ela vai ser implantada e que reflexos teremos em relação a essa inovação que eu julgo necessária mas que é preciso que seja olhada de uma maneira bastante cuidadosa tenho visto algumas afirmações principalmente do novo governo que se aproxima de que se deveria estender ao máximo a educação à distância por exemplo não concebo que no ensino básico na educação básica a educação à distância possa substituir o indispensável processo ensino aprendizagem que alunos e professores agora estão de mão juntas tem que se dar as mãos tem que trabalhar em conjunto é uma nova realidade acabou o professor simplesmente transmissor de conhecimento ele é um animador em sala de aula ele tem que estimular a prática de trabalhar em conjunto de aplicar conhecimento na resolução de projetos de pesquisas enfim é um novo tipo de relação ensino aprendizagem que eu tenho impressão que a educação à distância nessa fase da educação dos jovens não permitiria ou se o fizesse o faria de modo meio capenga de uma hora que essa é uma segunda preocupação que eu queria colocar aqui a mesa a terceira preocupação é sobre o reequilíbrio dos recursos ensinados à educação está aqui o nosso secretário executivo que sabe bem do que eu estou falando os nossos recursos são maciçamente passados à educação superior não que eu queira diminuir os recursos para a educação superior mas é preciso um reequilíbrio entre educação básica e a educação superior não é possível esse descompasso permanecer sem o qual jogando apenas responsabilidade nos estados e municípios não faremos a revolução educacional que queremos temos que repensar isso esse reequilíbrio entre a educação superior e a educação básica no nosso país de maneira que essas são algumas das ideias que eu creio que devem permear a nossa discussão nesses dias tenho certeza que os ilustres debatedores trarão aqui as suas ideias mercê inclusive de suas experiências exitosas certamente vão falar sobre esses assuntos nós poderíamos debater com eles então como aqui no Brasil aproveitarmos essas experiências exitosas para alcançar de fato uma educação que necessitamos nessa quadra tão importante do nosso país está passando não é e por último eu queria fazer um registro aqui da importância da participação de uma pessoa na um apoio inicial para a realização desse encontro a professora Maria Helena Guimarães Castro que de primeiro momento emprestou todo o seu apoio toda a sua dedicação ao professor Heitor Hugo Lino de Souza para que esse encontro pudesse ser realizado e por último eu quero dizer da satisfação da Academia Brasileira de Educação e da Fundação Seja Grim poder participar com o Nexo e com órgãos tão importantes de educação internacional desse encontro em que colegas aqui vão debater com certeza com todo o ânimo com toda a dedicação os temas para a educação do futuro especialmente na América Latina e por não dizer no nosso país e por último mais uma vez eu digo eu queria desejar que esse encontro seja bastante bem sucedido ele é importante nesse momento e eu quero especialmente cumprimentar o professor Heitor pela perspicácia em trazer esse assunto a baila exatamente nesse momento em que estamos em transição de governo no nosso país muito obrigado a palavra ao professor Paulo Alcântara Gomes diretor acadêmico da faculdade Sesgra Rio senhor representante do ministério da educação doutor Sigulo meus pesados companheiros de mesa professor Heitor Gugulino professor Carlos Alberto Serpa professora Beatriz professor Guiari Jacobs esse seminário surge num momento de grande importância para a educação no Brasil para a educação na América Latina como um todo como já afirmaram meus antecessores aqueles que antecederam nas suas intervenções nós vivemos um momento de reformas na educação brasileira a reforma do ensino médio ela se constitui num fator de transformação fundamental para o desenvolvimento nacional ela criou caminhos formativos e nesses caminhos formativos ela estabeleceu ligações entre o ensino médio e a educação técnica de maneira que nós possamos construir um modelo de desenvolvimento em que o emprego esteja absolutamente ligado à formação profissional e à formação educacional como um todo por outro lado o momento político brasileiro mostra que nós vamos passar por grandes transformações no cenário da educação da ciência e da tecnologia há poucos dias o presidente eleito anunciou que o setor do ensino da educação superior passará a integrar o ministério da ciência e da tecnologia se de fato isso se consumar será um modelo que já é adotado em outros países mas que necessita de alguns ajustes porque um dos problemas que nós temos nos países da América Latina é que o número de universidades científicas daquelas que realmente realizam projetos de pesquisa é relativamente pequeno não é um número muito grande e é preciso incentivar a atividade científica nas instituições de educação superior quando o professor Serpa se referiu à necessidade do equilíbrio no orçamento entre a educação fundamental e a educação básica como um todo e a educação superior de fato nós precisamos também ter uma grande preocupação com os recursos destinados à ciência e à tecnologia porque a história da América Latina mostra em quase todos os países contingenciamentos e cortes orçamentários em projetos críticos para o desenvolvimento tecnológico e como vivemos a quarta revolução industrial nós estamos cada vez mais tendo que promover a articulação entre o setor produtivo e o setor acadêmico e essa articulação entre o setor produtivo e o setor acadêmico impõe ações diretas na cooperação entre a universidade e a empresa e na definição de novas maneiras de construção de projetos que levem a melhoria da competitividade nos nossos países e na parte da tarde eu teria a oportunidade de participar de um painel onde falarei sobre a educação e a quarta revolução industrial e aí pretendo abordar com mais detalhes essas questões mas agora eu acho que para não ser muito demorado last but not least eu gostaria de agradecer aos funcionários da Sesgan Rio que viabilizaram esse nosso seminário são a Clenia Costa da Silva a Clarice Oliveira Lima professora do curso de pedagogia a Fernanda Gonçalves Machado a Luciana Jennings a Nilda Gonçalves Machado a Regina Godoli a Sônia Keller a Vanessa Coelho Garcia a Línia de Souza e a Dulce Pirajá sem o trabalho desses funcionários nós realmente não teríamos desses nossos técnicos daqui da fundação e professores nós não teríamos chegado ao resultado que estamos chegando agora muito obrigado e agora nós convidamos Professor Garrick Jacobs CEO da Academia de Acesse e da Universidade Internacional de Acesse e da Universidade Internacional Good morning I'd like to welcome you all here and thank you all for coming to this very important event Humanity has invented great things over the past few millennium and we all may have our favorites as to what we think is the most important some may argue it's language because without language we couldn't be communicating with each other we couldn't even be thinking clearly money without money we couldn't be relating beyond the local level of those we know and exchanging and creating the enormous prosperity that's being created unfolding in the world today and linking humanity in unprecedented ways of course technology we all think of we live with it we thrive on it without it we'd be difficult to move or communicate or run the world as it is today but I would think that up with all of these and I would even say beyond all of these the most important the greatest most important invention that we have is education 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 is the instrument that we human beings have created over millennium to take the essence of all our past learning all our past experience organize it consolidate it systematize it and pass it on to the next generation so that the youth can start off with the benefit of all our past experience rather than having to start from scratch reinvent the wheel and make all the mistakes that humanity has made in the past and that means that those of you here we have convened here leading educators who have been working in this field for decades who are dedicated to improving this we have no more important task before us and as has already been mentioned by my colleagues this is a great challenge maybe this is the greatest challenge compared to which dealing in particle physics and artificial intelligence is simple compared with the task of how do we consciously evolve ourselves to prepare for a future which we don't know and we don't understand yet I'm starting with this I'm going to speak and address you in a few minutes but I'm starting with this just to say to honor you and thank you all for coming because none of us come here with all the answers we need but I think all of us come with serious questions perplexing challenges and an aspiration to do it better we know we have to do more and we have to do it better and that's the purpose of this conference not for a few people to deliver talks but for us to seed our ideas and suggestions and to open this for discussion so I look forward and we all look forward to interacting with all of you learning as much as we can and formulating together new ideas for the future I will just add what I should have said first that I deeply thank all the organizations that have made this conference possible the tremendous support we've had from the ministry Brazilian Ministry of Education from UNESCO from the foundation CES Gran Rio from the Brazilian Academy of Education without which we would not be here but the real thanks will go to all of you who contribute to making this the most significant important of the number of dialogues we've been having around the world so that we can carry messages and ideas from here to other continents thank you applause 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 applause